Leve os jogos do seu celular para outro nível, com os gamepads da Ipega, que agora está com uma promoção imperdível. De 25 dólares caiu para apenas 19 dólares na loja da Gearbest. Compre já o seu no link aqui na descrição desse vídeo. E aí, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, antes de tudo, quero pedir para que vocês visitem o canal do Flashzito. Lá está rolando sorteio de 10k que irá acontecer nesse final de mês. Além disso, todo final de semana, nos domingos, tem campeonato interno amador lá entre o pessoal do canal dele, beleza? Então, para conferir o canal do Flash, é só ir aqui no link na descrição ou no card que está aparecendo aqui em cima nesse exato momento. Agora chega de enrolação e vamos para o assunto que interessa aqui nesse vídeo. Pessoal, é o seguinte, como mostrei alguns dias aí em um vídeo, a Senk disponibilizou ali um trailer de uma futura nova skin da Sky. Isso aí. E hoje, eles divulgaram finalmente a arte final dessa skin e também mostraram como ela está em jogo. Como vocês já podem ver aí na tela nesse momento, essa é a arte final da skin que está muito bonita, moleque. Mas vamos lá para o que interessa. Vocês querem ver como essa skin está em jogo e é isso que eu vou mostrar para vocês agora nesse momento. A Senk disponibilizou mais uma vez uma imagem mostrando como a skin está em jogo. Mas claro que isso não seria suficiente para mostrar o que essa skin tem a oferecer para a gente. Então, eles disponibilizaram também ali um vídeo especial mostrando como essa skin está em jogo. Então, confere aí. O recalda ela na base, bacana. Ó, sentadinha, hein? Danada. Caraca, estão transformando essa skin. Ok. É isso que eu quero ver, saindo da base, moleque. A armadura se transforma na moto. Show de bola. Ao utilizar ali o pulo com sua segunda skill, ela vai com a moto, cara. Amba, a ultimate também está incrível. Ela faz umas marcações ali em azul antes de cair. E show de bola. O efeito está muito bacana. Está com raios. Bacana, bacana demais, cara. Essa skin está incrível. Bom, pelo grande investimento que a equipe de marketing fez para anunciar essa skin aqui, com aquele vídeo trailer lá no início. E agora esse vídeo aqui mostrando como ela está em jogo. Eu tenho certeza que essa skin será o nível lendário. Ou talvez será ali uma skin limitada. É, pode acontecer isso aí. Porque os efeitos especiais dela estão incríveis. A produção dela, a animação dessa skin, cara, está sensacional. Quando a armadura se transforma na moto para ela correr, é incrível, cara. Então, tenho certeza que ela será de nível lendário ou edição limitada. Então, já vai preparando o bolso aí que vai ser complicado para adquirir. Vai ser fácil não, moleque. A minha opinião, você já sabe, né? Eu adorei a skin. Estou louco para ter ela em minha coleção e gravar um vídeo aqui para vocês no canal. Agora, eu quero saber de você. Qual a sua opinião que você achou sobre essa skin? Você vai adquirir ou não? Você acredita também que ela será de nível lendária ou talvez uma edição limitada? Comente abaixo aí. Eu quero saber o seu feedback e a sua opinião que é muito importante. E claro, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Vai aqui embaixo, clica no joinha, no gostei e no like. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. E se for novo, já sabe, né? Vai aqui no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho para receber futuros novos vídeos. E só lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook, que já está se aproximando de 2 mil membros. Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!